Oi gente, bem-vindos, eu sou o Lopes, eu tenho mais uma notícia dentro de vocês. Aqui é o canal Programas Sociais, se você não conhece, se inscreva agora mesmo, tá? É prorrogação de dívida aí pra quem tem empréstimo pessoal perante os bancos, né? Então você consegue prorrogar a sua dívida até 60 dias, gente. Esse é o assunto de hoje dentro do canal, se inscreva agora mesmo, ok? E já vamos aí dar início a essa notícia. Bom pessoal, a Fedaban aí, Federação Brasileira de Bancos, informou que 5 dos seus maiores bancos associados vão atender o pedido de prorrogação do vencimento de dívida, tá? São eles os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Então esses bancos aí estão abertos, comprometidos a atender os pedidos de prorrogação por 60 dias, ok? Seguindo aqui, a entidade informou que cada um dos bancos vão definir que tipo de dívida será passível, né? E de prorrogação. Qual procedimento será adotado para a solicitação e os detalhes de como ela vai funcionar. O ideal é que os clientes entrem em contato com os bancos por telefone ou até mesmo pela internet para levantar informações antes de ir até a agência. Dessa forma aí, a Fedaban, ela diz que evita aí muita gente dentro dos bancos, né? E aí você só vai ir até o banco depois que você obter essas informações, ok? Eu estou aqui diante de oito perguntas e eu quero mencioná-las aqui para vocês, ok? Como eu faço para solicitar a prorrogação de uma dívida que tenho junto ao meu banco? Os clientes, pessoa física, microempresa e pequenas empresas, elas devem entrar em contato com o seu banco, tá? Ela expõe, você expõe o seu caso e aí o banco vai te dar as condições para prorrogar a dívida por 60 dias. A segunda pergunta, ela fala sobre a necessidade de você ir até a agência, né? Qual o momento exato para você ir até a agência, ok? Então aí não há necessidade aí de início você ir até a agência. Você procura ligar ou você liga para a agência ou acessa a internet e você obtém as informações necessárias aí, as documentações para renegociar o prazo de uma dívida, ok? Tendo essas informações aí sim, nós podemos pensar na agência. Até mesmo porque a prorrogação da dívida não é automática, tá? Então essa é a terceira pergunta, se ela é automática ou não, né? Logicamente que não, né? Primeiramente você deve procurar aí o banco, tá? Para renegociar o seu prazo, tá? E ele pode ser estendido sim até 30 dias. A medida, ela vale para qual banco, tá? Essa é a quarta pergunta, tá? Então nós temos aí os bancos do Brasil, nós temos o Banco Bradesco, a Caixa, Itaú Unibanco e o Santander, né? São esses os bancos aí que estão atendendo aí a medida aí que foi liberada para o governo. Então nós temos aí outra, a quinta pergunta que fala sobre as medidas, né? Elas são válidas para que tipo de dívidas. Então nós precisamos saber qual tipo de dívida essas medidas são válidas, tá? Então vale para todos os contratos de crédito feitos para o cliente com o banco, tá? Se você tem uma dívida no banco, um empréstimo pessoal no banco, né? Você já está dentro aí e é válido, tá? Não se estende as dívidas no caso de cartão de crédito, tá? Ou cheque especial, né? Essas modalidades, elas não, ela não vai se estender, ok? A sexta pergunta, gente, é a medida, ela vale para consumo de boleto? Não, não vale, tá? A medida inclui os boletos de consumo geral, né? Não inclui, tá? Então, boletos como água, luz, telefone, eles não entram aí na nova medida, ok? Sétima pergunta, após renegociar uma dívida, eu tenho a instituição, o banco, ele pode cobrar uns juros? Olha, aí que entra, né? A pergunta, ela é muito importante, né? Então você, cada banco, ele estabelece aí um critério, um procedimento. Então é muito cuidado na hora de negociar, avalie tudo, tá? Porque a avaliação, ela é individual. Ok? Eu tenho a oitava pergunta, né? A última pergunta, tá? E quanto à garantia, né? Eu tenho alguma garantia que eu consigo a prorrogação no prazo de 60 dias? Isso aí também é uma coisa individual de cada banco. O banco vai te avaliar, né? E aí, ele vai chegar aí na informação que você precisa. Ok, gente? Esse é o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Canal, programas sociais. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.